O livro de Isaías é o primeiro livro profético e o último livro do Antigo Testamento é um livro profético também, chamado de Malaquias. São 17 livros proféticos e 16 profetas escreveram. Só não tem nenhum livro escrito por Elias, que a história dele está contada no livro de Reis. A essência do Antigo Testamento é a lei e os profetas. O livro da lei é a Torá, no hebraico, chamado de Torá, os cinco primeiros livros escritos por Moisés. E o que difere um profeta de um sacerdote, por exemplo? O sacerdote, ele vem da descendência de Levi. Todo sacerdote é levita, determinado por Deus, mas nem todo levita é sacerdote. Agora, profeta, ninguém nasce profeta, é chamado de Deus. Estes 17, 16 profetas foram escolhidos por Deus em momentos diferentes, durante um período de mais ou menos 400 anos. Começou no período de Juízes, quando o pessoal hebreu, o povo hebreu, começou a desobediência de adoração de outros deuses. Enquanto Josué estava no poder, na liderança, Moisés, eles só tinham um único Deus verdadeiro. Na época também dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Mas depois do período de Juízes, eles começaram a desobediência, foi sem medida mesmo. E no livro de Juízes, que também é um livro profético, mais tarde, eu vou ler e vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Que o povo perece por falta de conhecimento. E lá no livro de Juízes, no capítulo 4, verso 9, diz assim, Tal sacerdote, tal povo, os líderes do povo de Deus, deviam ser exemplares e ensinar os justos juízos divinos, as justas ordenanças do Senhor. Mesmo ele conhecendo os antigos ensinamentos do que Moisés deixou em Josué, eles passaram a adorar outros deuses. E dessa desobediência veio a divisão dos reinos. E nesse tempo, então quando os sacerdotes pecavam, o povo seguia e pecava também. E começou no período de Juízes. Então, foi aí durante esse período de pecado mesmo do povo hebreu que Deus enviava os profetas. E eu vou, durante esses dias, daqui por diante, eu vou ler estes livros proféticos. Não sei quando eu vou terminar. Deus é quem sabe. Mas esse é o primeiro livro. É o livro de Isaías. Alguns chamam de O Príncipe dos Profetas. O livro de Isaías é uma mini bíblia, vamos dizer assim, porque ele contém 66 capítulos. É o maior dos livros proféticos. E ele fala do advento do Messias. Toda a profecia que ele falou se cumpriu. O Isaías, ele era filho de Amoz. Não Amoz, o outro profeta, mas Amoz da linhagem real. E ele, o tempo que ele profetizou, foi entre 50 e 60 anos. E o período, desde o ano 800 até 400 anos de Cristo, desde 17 profetas, eles profetizaram os juízos, arrependimento, dispersão que ia haver se o povo não obedecesse. Então, Isaías foi precisamente no reinado de Judá. O reino de Israel já tinha sido disperso. As dez tribos de Israel já tinham sido cativas pela Síria. No tempo que Isaías estava profetizando, nesta época, o mundo era dominado pela Síria. E a capital era Nínive. Nínive, desde o início do Anigênes. Eu acho que a gente já fala nessa cidade, né? Uma cidade pecadora. E essa cidade, Jonas, o outro profeta, Deus mandou que ele pregasse arrependimento para o povo. Então, Isaías viveu no período anterior à conquista da capital do reino do Nó, Samaria, pela Síria. Já estava no tempo de Judá. Então, quais foram os reis que, nesse período, Isaías profetizou? Foram eles, quando o rei Uzias morreu, começa dizendo assim, o livro de Isaías. E tinha também, durante o reino de Jotão, Acás e Ezequias, filho de Acás. Ezequias tem muita história linda de Ezequias junto com Isaías. Quem conhece as orações de Ezequias? Ezequias, quando os assírios tinham tomado, já colocado cativo aos dez tribos de Israel, já estava nos portões de Israel para tomar a Judá. Mas aí ele foi para o templo, porque o rei Ezequias orou ao Senhor, foi para o templo e disse, e apresentou para o Senhor as suas razões. Enquanto ele orava, Isaías, Deus falou com Isaías e revelou para ele, vá, diga a Ezequias, que eu darei o livramento. Deus deu o livramento e Judá não foi cativo naquele período, ainda passou 100 anos. É demais, gente, como Isaías profetizou 150 anos antes da queda da Babilônia. Ele profetizou também esperança do povo, sobre o reino do Messias, sobre o advento do Messias. Tudo se cumpriu, gente. E ele é o livro, o profeta mais falado no Novo Testamento.